Música Nós pesamos nossos pecados Enquanto é só que construir e criar Nossa comunhão e nosso coração Para que sejamos mais fiel para ti E entreguemos nossas vidas Parabéns, mais o teu alcançamento Os céus se abrem em bom poder Os anjos trazem resposta do Senhor Glorificamos ao nosso bem Que é sabido que ele tem de nós Nossa comunhão e nosso coração Para que sejamos mais fiel para ti E entreguemos nossas vidas Parabéns, mais o teu alcançamento Para que sejamos mais fiel para ti Amém Amém